e já perdeu tá agora eu vou tá tirando escorrendo essa água aqui e fazendo e fazer uma limpezinha né lavar ele novamente né e temperando ele já joguei um pouco de sal aqui já tá aqui até tirei um pouco do osso tava saltando olha aqui osso aqui o osso que vem o tutano e já tava saltando olha aqui tá vendo isso aqui que é o tutano hein se quiser colocar o tutano você pega o dedinho e joga ele lá que isso aqui que vai dar o caldo bom tá aí eu vou tá colocando aqui o tempero aqui é sal e alho tá vou tá jogando aqui tá lembrando esses osso aqui vai sair tá que eu não vou colocar ele tá que já tava soltando aqui é o manjericão desidratado manjericão desidratado tá jogando aqui pimenta do reino pimenta do reino tá e a gosto aí tá pode colocar uma lagueta aí você vai misturar tudo aqui tá eu vou ver que tava muito seco tá jogando um pouco de água aqui tá o tempero também tá melhor tá eu vou deixar marinar aqui aí uns 40 minutos tá depois vou ir para a panela beleza aqui já tá coloca aqui ó pode mostrar aqui ó e para não tá colando no fundo da dor adoradinha nele você joga um pouquinho de água tá joga um pouquinho de água e porta tampando tá agora que eu vou fazer aqui eu vou colocar uma folha de colorau tá esse aqui é outro meu ponto na feira tá esse você com o supermercado e não dá cor, eu vou jogar aqui, lembra que já foi marinado, depois que ela ficou no tempero aqui, foi durante uma hora, aqui não, foi na bacia que eu temperei, agora vou estar jogando a água aqui agora, tá? O certo mesmo é fazer na panela de pressão, o que que eu estou fazendo aqui, nessa panela aqui, eu não estou com pressa, né, para comer ela, ela vai estar cozinhando aqui no fogão, né, o fogo aqui, aí secou água, coloco mais água aqui, tá? Agora o sal aí é a gosto, tá? Aí você vê o sal aí, aí o foguinho aí do fogão a lenha, vou estar colocando um pouquinho de sal, agora vou estar tampando, tá? E depois eu vou voltar mostrando para você aí, e falar também quanto tempo, quantas horas que ficou aqui no fogão a lenha, tá? Beleza? Vou estar mostrando para você agora, como ficou o meu botão aqui, depois de três horas que ficou nessa panela aqui, sem pressão, tá? Pode chegar aqui, editora, olha aí, mostra aí, olha como que ficou, depois de três horas, ó, mas isso aqui pode ficar mais um tempinho, tá? Olha aqui, três horas, já está bem cozidinha já, tá? Olha aí, vou até tirar um pedacinho que eu vou experimentar aqui, ó, que é bastante quente, tá? O caldinho, olha aqui o caldo, isso aqui vai colocar uma farinha aqui, ó, agora a farinha, né, gente? Vou estar falando para você aí, tá? Como que ficou aí, tá? O bico da farinha fica muito pequeno aqui, a farinha não tá querendo sair não, tá, gente? Mas aí vão comer um bom cimento esse pedaço aqui. E aí é só comer com arroz aí, tá? Muito bom, tá, gente? Eu vou deixar mais um pouquinho aqui, tá? Aí pode, você pode fazer aí, tá? com sua cara aí, falando como que o senhor ficou, tá? Muito bom mesmo, tá? Agora, se você quer jogar cebolinha, salsinha, cheiro verde, aí vai, se você gosta, você joga, vai ficar muito bom também, tá? E aí até o próximo. A coisa que eu esqueci de falar, eu não coloquei nem gordura e nem óleo, foi aquele tutano que saiu de dentro do osso e eu coloquei, tá? no lugar aí, no lugar aí, de óleo aí, aí que deu para dar aquela dourada nele e já, e coloquei a água, né? Ficou agora, tá tudo para fazer? Vou estar tirando aqui, essa coisa aqui e fechar um pouquinho.